Olá, sou o C.C. João Paulo, estamos falando diretamente aqui da Associação Sul-Americana de Buguei, na Associação Central aqui no Brasil, e dentro da série de pesquisas que estamos realizando, vou falar um pouco sobre batogareche, ou algumas técnicas que nós realizamos, utilizando o minê, para que, dentro da técnica efetuada pelo Q, nós possamos utilizar elementos para sobrepujar essa técnica e realizar um contra-ataque. Então, partindo dessas técnicas de batogareche, que nós estudamos hoje na escola, inclusive vários ensinamentos passados pelo nosso professor, podemos unificar algumas situações partindo de linhas mais básicas de raciocínio, e a partir dessas linhas mais básicas, ir crescendo com outros ataques, outras formas de atuação do Q. A principal ideia que nós podemos utilizar dentro do batogareche seria que, nessas formas mais básicas, nós vamos atuar de forma que, utilizemos o minê para bloquear o ataque dele, e busquemos a resolução da movimentação, do ataque, num próximo movimento. Ou seja, vamos demonstrar de uma forma mais básica, então. Por favor, deixa eu te ver. Ele parte já com a espada desembanhada, indo para o mal, por exemplo, e vai realizar o Q. Nós saímos protegendo com o minê, obrigando-o a voltar e resolvendo no próximo movimento. Em outro ataque, ele partindo também com a espada desembanhada, realizará o Q. Essa gripe é para o nosso lado direito. Nós saímos, defendendo da mesma forma, ele volta, e nós não deixamos que ele recue, ou seja, mantendo sempre alinhado com ele, para que ele não tenha uma AI que ele possa retornar à sua movimentação. utilizando outras formas, por exemplo, ele com a espada desembanhada, com a espada embanhada, perdão, ele realizará um homoteno aqui, e nós utilizaremos o minê para efetuar esse bloqueio. Vamos girar só um pouquinho para que possamos ver. Utilizando o bloqueio com o minê, impedimos que ele realize qualquer outro tipo de movimentação, e caso ele queira voltar, ou queira se movimentar para um outro lado, nós temos condição de atacar por um flanco dele. Um flanco que ele não tem condição de reação, mas nós temos toda a condição de finalizar a movimentação. Partindo da ideia que ele realiza um Tate Mako, um Tate Nuki Mako, podemos atuar da seguinte forma. Defendemos com o minê, tirando a nossa espada. Nesse método ele vê que não teria uma condição de continuar o ataque dessa forma, ele voltaria. Voltamos. Nesse caso poderíamos ou utilizar a assaiar como uma forma de desviar a tensão dele, ou utilizar a mesma forma de batida, batendo dessa forma, e em seguida realizando um corte. Então o que nós podemos tirar de ideia da execução dessas movimentações, é que a partir de vários ataques que o que a pessoa que nos ataca realiza, nós possamos atuar em várias linhas de raciocínio, utilizando o minê como uma forma de proteção, e a partir dessa proteção, utilizar outras formas para que nós possamos finalizar a movimentação em algum outro tipo de corte ou de situação que nós tenhamos para que ele esteja sobrepujado. Dentro dessas formas de batuga-eixo, tratando especificamente da questão de utilizarmos uma forma de bloqueio e sobrepujar o ataque dele, podemos verificar alguns outros tipos de analogia. O importante também, dentro desses métodos que estudamos, seria o estudo dele de forma empírica, ou seja, verificar como atuariam diversas partes do corpo a partir da execução de um movimento dele. Se nós formos observar uma atuação do Hará, nesse caso, nós temos que verificar que o nosso corpo tem que estar bem plantado e nossos ombros, nossos braços posicionados de tal forma que não permita que, por exemplo, um Kessá que ele execute em nós de uma forma verdadeira sobrepasse o bloqueio que foi realizado. Então, demonstrando uma dessas formas, por favor, deixa ele ver. Então, imaginemos que ele vai realizar o Kessagiri do meu lado de casa. Se eu não me posiciono de uma forma correta, ou seja, ele faz o Kessagiri, e eu, de alguma forma, não tenho o meu Hará bem posicionado, ou a minha coluna bem posicionada, ou mesmo a minha respiração atuando dentro do Hará, em outras palavras, eu prendo a minha respiração na parte superior, acontece que, quando ele executa a movimentação dele, nós não temos condições suficientes de que nós realizemos um bloqueio perfeito, e ele consegue, utilizando a força, passar a espada, dessa forma aqui. Se formos verificar uma forma correta, como seria? Ele realiza, nós estamos plantados aqui. Verifica que se nosso Hará está plantado para baixo, estamos em uma base bem fixa, bem posicionada, e a partir daqui, temos toda a condição de que, mesmo que ele aplique força contra, o nosso corpo está posicionado para realizar um bloqueio. E a partir daqui, ele volta, e nós temos a nossa movimentação. Então, a partir dessa técnica que nós podemos ver, nós podemos tirar algumas conclusões, quais sejam. Dentro dos estudos de Haragui, que nos foram passados, nos nossos professores, é importante verificar que dentro desse estudo, existem alguns estudos bastante particulares, bastante específicos, em que se é verificado a colocação de energia dentro de determinado ponto do nosso corpo. Se a pessoa está muito nervosa, ou se ela não tem um estudo suficiente dentro dessa área, a partir do momento que ela não posiciona a respiração dela em uma parte mais baixa do seu Haragui, ou utilizando o seu Haragui, para que a energia esteja bem posicionada, a respiração das pessoas sobe, estando preso nessa região torácica, aqui em cima, o que deixa toda a região de pernas e de Haragui, leve. Então, quando nós vimos na primeira forma, quando o Deste demonstrou, se a pessoa está muito nervosa, ou não tem, às vezes, uma condição de ter aprendido isso de forma correta, e a respiração acaba ficando presa na região superior, por favor, por favor, ocorre que, a partir da respiração presa, que nós não tenhamos sustentação suficiente nas pernas e tampouco no Haragui, para que possamos ter uma condição perfeita de bloquear o golpe dele nessa atuação, ou seja, o que se agride dele nessa atuação. Dessa forma, a energia está toda direcionada na parte superior do nosso corpo, e o que impede que nós tenhamos força suficiente para bloquear o que se agride dele, nesse caso. A plana da forma correta, então, temos aqui bloqueado, as nossas pernas enraizadas, nossa respiração postada para baixo, que nos dá a condição de ter uma base, uma fundação, para que bloqueemos de maneira eficiente, empírica, e a partir daqui realizamos o corpo. Então, realizando um resumo, podemos concluir que o Kaeshi no Haragui guarda alguma similaridade com o Batou Gaeshi, na medida que estes utilizam elementos que não estão dentro da grade formativa das artes de Jai Batou, ou seja, na sequência de Sainte Gata, ou outros elementos que são comuns a essas artes do Jai Batou, mas que nos dão subsídio para que a partir de um pensamento, de um raciocínio, de um método, nós possamos realizar, utilizar elementos ou características, como nesse caso que nós vimos nesse vídeo, a utilização do Minet como forma de bloqueio para nos dar subsídio de realizar outros ataques, como forma de um pensamento dentro de Batou Gaeshi. dessa forma o Tideixa de Ano realizará um motê no Kitoski. Nós bloqueamos por esse ângulo aqui e escorremos por aqui, prendendo a espada no hará dele. A partir daqui, nós podemos realizar outras movimentações, como, por exemplo, sacar e cortar aqui. Em uma outra forma, por exemplo, é que ele executa um Yōkun Ki, nós bloqueamos aqui e ele vai voltar buscando se reposicionar. A partir daqui, podemos atuar em Sasai Tsuki. Então, a partir desse momento quando nós prendemos o braço e a espada dele junto ao hará dele, nós vamos nos posicionar de uma forma que nós atuaremos pelos fungos dele. Ou seja, nós vamos utilizar toda essa região em que ele não tem nenhuma condição de atuar. Mesmo que ele busque voltar ou se reposicionar, mas atuando por esses flancos, pelo flanco onde não possui um raio de ação que possa nos atingir, nós vamos verificar que mesmo que ele se reposicione ou volte para tentar um outro camai, um outro ambiente de ressuscita, nós vamos estar atuando por esse flanco dele e o atingindo em uma forma, por exemplo, na região da costela dele. ou uma região próxima a isso. Então, mais uma vez, bloqueamos, corremos, prendemos aqui e mesmo que ele busque voltar, nós vamos estar em uma região de flancelha aqui que podemos atuar por essa forma, impedindo que ele volte. Se formos verificar por aqui, nossa espada estando aqui, ele só tem esse raio de ação para poder nos atingir. e como nós estamos aqui, ele não consegue realizar alguma movimentação que possa nos atingir. Em outro ponto, utilizando o mesmo ataque, ele vai atacar da mesma forma, bloqueamos, corremos e prendemos aqui. E mesmo que ele tente voltar a realizar alguma outra movimentação, nós estamos aqui atuando pelo flanco dele, podemos sair em SOT. É um ponto de destaque que nós podemos observar dentro da atuação dessas técnicas, é que tanto o Q quanto o TORI devem atuar de forma correta e verdadeira dentro da execução do movimento. Ou seja, por parte do Q, ele deve realizar as movimentações de forma verdadeira, tentando de fato atingir o TORI. E o TORI deverá atuar dentro dessa movimentação realizada pelo Q. ou seja, quando o Q realiza um movimento, por exemplo, um Yoko no Ki, o mesmo deve verdadeiramente, por favor, te deixar, realizar o TORI que busque atingir o objetivo dele enquanto realiza um Yoko no Ki. Uma forma errada quando se realiza um Yoko no Ki e não busca se atingir o alvo principal nesse tipo de ataque seria quando ele realiza um Yoko e o mesmo não atinge o TORI. Ou seja, ele pode passar a movimentação e não atinge. Dessa forma, o estudo de ambas as partes poderia estar prejudicado porque o TORI talvez não conseguiria atuar da mesma forma que ele atuaria quando o Q realiza um ataque verdadeiro, um ataque com toda a intenção dentro desses estudos, dentro dessas teorias que estamos estudando. e aí o TORI o TORI o TORI o TORI o TORI então eu agradeço a todos pela oportunidade de poder apresentar esse estudo aos senhores e que caso, aos que estejam vendo esse vídeo, queiram conhecer mais sobre nossa escola, que possam estar visitando nosso site no www.boguei.org.br ou nossos canais no YouTube e no Facebook que vão aparecer na tela ao lado. Muito obrigado.